Ó pessoal, a gente vai testar esse martelete aqui, vamos colocar ele para trabalhar É o GSH11E, linha profissional aí da Bosch pessoal É esse que a gente vai pôr para trabalhar agora Vou montar ele certinho aqui Nós vamos usar ponteiro e vamos usar também a ponta talhadeira Então ele vem com a alça, a gente vai acabar montando ele aqui agora E vamos começar a trabalhar com ele pessoal Então o que vem na caixa aqui ó Veio um ponteiro, veio uma talhadeira É, veio bastante hein Veio dois ponteiros e duas, três ponteiros né Veio três ponteiros e veio aí uma talhadeira tá E veio também o lubrificante para uso e os acessórios aí Tá, olha aí ó Esse é o modelo que eu vou usar ele aqui ó Ele é 1500 watts de potência pessoal Vamos ver se ele trabalha legal aí Vamos ver se ele trabalha legal aí Vamos ver se ele trabalha legal aí E aí Vamos ver se ele trabalha legal aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.